Bom, pessoal, a nossa primeira matéria de hoje é a comemoração de Lula por ter, segundo ele, nós conseguimos a fala dele, né, isso denota que não é ele sozinho, mas ele comemorando, porque pela primeira vez na história desse país, preste atenção na frase, eles conseguiram colocar o ministro comunista na Suprema Corte. E a minha pergunta é por que Lula enaltece a questão comunista, não a questão judiciária, jurídica do Flávio Dino, o conhecimento jurídico dele, ele não trata no contexto do trabalho de Flávio Dino como juiz na época, não, não, ele fala ênfase comunista. E vocês vão descobrir daqui pra frente o porquê. Olha o título da matéria. Conseguimos colocar o ministro comunista, diz Lula sobre Dino, no STL. Aqui me chamou a atenção, gente, porque gritam aos quatro cantos que quem queria aparelhar o Supremo era Bolsonaro. Era Bolsonaro. Eu até agora não vi a grande mídia falando sobre essa fala de Lula. Eu tenho visto os canais no YouTube, né, algumas mídias independentes, mas a mídia em si, aquela mídia que caçava Bolsonaro, que atribuía a ele o que nós estamos vendo agora descaradamente, essa mídia está em silêncio. Está em silêncio. E quando for dar essa matéria aqui, se é que eles vão passar ela, vão tratar ela como algo nobre. É tipo aquela mudança de rótulo, né? Maduro é um ditador moderno. Lembram disso? A ida de Bolsonaro quando foi aos Emirados Árabes, com o príncipe lá, o sheik lá, do Dubai, não. Então, dos Emirados Árabes, né, da Arábia Saudita, vixe, não, porque o príncipe mata o jornalista, porque o príncipe não sei o quê, porque lá é um país que a mulher e blá, 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 e Bolsonaro... Quando o Lula foi lá, o príncipe foi tratado como realeza pela mesma imprensa. Dois pesos, treze medidas. Agora, disseram tanto que foi Bolsonaro que deu gol, mas a gente está vendo o negócio sendo aplicado agora, de fato, em nome da democracia. E quando o Lula diz, nós conseguimos, ele está dizendo, nós tínhamos um plano, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos um ideal, e nós colocamos esse projeto em prática. Colocamos em prática. comemorar, porque o cara é comunista, e está na Suprema Corte, gente, já por si só diz tudo. É uma pena que a militância que acompanha Lula, fã do Karl Marx, meu nome do... Eidos, meu nome do outro lado, se que o nome do outro agora, meu Deus do céu, não é Eidos, não é, eu não participo da sequência aqui. Fugiu o nome do outro rapazinho. Eles nem sabem, de fato, o que Karl Marx e o outro rapaz lá ensinava. Vocês terem uma ideia, gente, o comunismo de Karl Marx não é o mesmo comunismo que é pregado hoje. Só para vocês terem uma ideia, e depois vocês podem pesquisar, a União Soviética, aquele período da União Soviética ali, aquilo ali ainda nem era. Nem era. Quem já leu, de fato, Karl Marx, com olhos desligados dos vieses, sem buscar só os pontos que interessavam, e leu para entender o contexto, sabe que aquilo ali é um dos passos para se chegar ao... e já foi aquela desgraça toda. Imagine se tivesse chegado ao... E muita gente acha que a União Soviética viveu o comunismo pleno. Não, gente. Ali foi um dos passos. Existe uma desconstrução social para a construção do comunismo. E isso é feito a passos. Eu não estou lembrado agora quantos são, mas não sei se são três. Eu sei que tem uma quantidade de passos. Eu não vou falar agora porque eu não lembro. Mas o que a gente vê na União Soviética é um deles. É um deles. Controle das massas, controle das mídias, controle das autoridades, o controle do capital. Tudo isso aí engloba. Mas deixa para lá. Não é esse o assunto. No entanto, a fala de Lula já deixa bem claro. O vídeo está aqui do lado para vocês. Se alguém deu, de fato, não foi Bolsonaro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção de receber todos os vídeos na descrição, convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho, das nossas lives. São todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha a voz. No final da descrição tem o nosso Twitter, o X, para você seguir a gente, ter todas as matérias por lá, sem ficar se preocupando, né, se vai receber notificação do outro platform ou não. Ou você pode encontrar a gente por lá também pelo arrobrasilnoticiar83. Matéria, gente. Vamos lá. Durante a 4ª Conferência Nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores, PT, realizada na quinta-feira 14, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a entrada de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, STF. Vocês não sabem como estou feliz hoje, disse Lula diante da plateia. Pela primeira vez, na história deste país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade de Flávio Dino. Então, se vocês achavam que havia imparcialidade no Supremo, agora, gente, é a certeza definitiva. Bom, aí, passo já o vídeo para vocês, passo já o... deixo... No mesmo discurso, Lula se queixou do baixo número de ministros no seu governo para o chefe do executivo, mais ministérios precisam ser criados para cuidar do Brasil. Típico de um governo comunista. O que eles fazem? Incham o Estado, escravizam as pessoas em impostos e bola pra frente. Exfilhado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Dino recebeu 47 votos favoráveis dos senadores. E isso daí, também, nós temos que agradecer aos nossos amigos senadores. Parabéns. Vocês acabaram de... Pois é, D o Brasil. Em sabatina realizada na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado. Bom, quando é que o homem vai tomar posse? Vamos saber aqui? Será que é aquilo? Vamos lá. O ministro deve tomar posse em 22 de fevereiro de 2024, mês em que o judiciário vai retomar os trabalhos. Dino tem histórico recente de bloquear mídias, jornalistas e opositores nas redes. Típico de um comunista. Então, daqui pra frente, gente, pedi a Deus pra aproveitar o meu canal enquanto ainda a gente pode, porque eu já vi que logo, logo, o nosso canal, não o meu canal em si, mas todos os canais que trazem notícias e que não forem favoráveis ao governo vão ser... Em novembro, o futuro ministro do STF, cuja sigla atual é o Partido Socialista Brasileiro, PSB, bloqueou três políticos e um jornalista nas redes sociais, depois de receber críticas por causa da visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Olha quem é que está no nosso Supremo agora, hein? Os mais recentes bloqueados por Udino foram o deputado federal Kim Kataguiri, União Brasil, São Paulo, o ex-deputado Paulo Eduardo Martins, da candidata a deputada estadual Amanda Vitorozzi, do MBL, o suplente de deputado estadual em São Paulo, Lucas Pavanato, e o jornalista Paulo Pozonoff. Além deles, o deputado Carlos Jorge, PL do Rio de Janeiro, e a ex-deputada Janaína Pascoal estão sem acesso ao perfil do ministro desde o início do governo Lula. Pois é, esse é o ministro do Supremo. É a mesma turma que criticou Bolsonaro lá atrás quando no perfil pessoal dele bloqueou algumas pessoas. Está aí a matéria. Bom, vamos para o vídeo que vocês querem ver o vídeo, né? Vamos lá. que vocês querem ver o vídeo, né? O que vocês querem ver o vídeo? Vocês não sabem como eu estou feliz hoje pela primeira vez na história desse país. Está aí. Nós conseguimos colocar na suprema corte desse país o ministro comunista, o companheiro da qualidade da qualidade do facodil. Vamos colocar de novo. Colocar no país nós conseguimos colocar na suprema corte desse país o ministro comunista, o companheiro da qualidade do facodil. Está aí. E agora o Brasil precisa de vocês. Ó. Porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Não temos o que fazer. Nenhum desses companheiros que estão no governo vem aqui para ganhar salário. Não. Vem aqui para ganhar imunidade, não. Não. Vem aqui para cumprir uma tarefa. Para cumprir uma missão. E aí, daí para frente, vai a ladainha. Não veio para cumprir tarefa. Ou melhor, não veio para... Pela imunidade, né? Mas o ministro de Lula das comunicações está se valendo dela. Não veio para ganhar salários, mas os caras nenhum trabalham de graça. 30 mil reais lá vai cacetada, né? Enfim. Velho discurso da conversa fiada do Papa, que a gente conhece muito bem. Mas está aí, gente. A palavra, a frase é conseguimos. Ministro comunista. Ou seja, houve um plano, houve um empenho, houve um trabalho, né? E a imprensa só se vai dar conta no dia que ela literalmente não receber mais nada, porque quando o governo dominar, a imprensa vai entender o que é. Deixa pra lá, gente. Eu não vou nem entrar nesse mérito. É triste o que a gente está vendo no Brasil. Agora, a culpa disso é nossa. Porque os senadores, os 47 senadores que votaram no Flávio Dino fomos nós quem colocamos lá. E eu vou repetir uma frase que eu sempre costumo dizer nas lives. O brasileiro, ele tem um problema. Ele não tem consciência política. Ele não vota com a consciência. E depois a gente critica. Ah, não, porque o governo isso. Ah, não, porque o fulano isso. Ah, não, porque aquilo o problema todo, gente. Começa com nós mesmos na hora do tilinilim da caixinha lá. No dia que a gente aprender a usar aquela caixinha, a gente vai descobrir que nós teremos um governo que a gente sona. Enquanto nós não aprendermos a usar e acharmos que a bomba nunca vai chegar pro maior que seja a merda que der lá, nunca vai chegar a nós? Comentários. Júlio César Pereira, o caráter do traidor é muito bem definido, as recaídas são inevitáveis. Ele tá falando do Moro. O nível de traição de Moro a Bolsonaro foi algo assustador e agora jamais será esquecido. Tão pouco perdoado. Tá certíssimo. Deltan rompe com o Moro após episódio no Senado com Flávio Dino. Tem muita gente criticando o Deltan agora, né? Porque ele rompeu com o Moro querendo... Ah, não, porque o Deltan também não sei o que. Esse é o nosso mal, gente. A gente procura culpados pra justificar os nossos erros. O Deltan, pelo menos, não se acovardou quando foi necessário. É o ponto de vista, é claro. Até hoje eu não compreendo porque o pessoal tem bronca do Deltan da Leão. Agora, Sérgio Moro, o Paraná deu a ele uma chance de ouro. E esse, é como eu disse de novo, a consciência política. Nós não temos. Porque se o Paraná tivesse essa consciência política, Sérgio Moro não teria sido eleito. Não teria sido eleito. Outra pessoa teria sido eleita. Menos ele. Bom, era o Álvaro Dias, o concorrente dele lá, né? Às vezes eu penso que se fosse o Álvaro Dias no lugar do Moro seria melhor. Vera Brito. O povo brasileiro é tão carente de pessoas dignas da política que quando aparece alguém como o Marreco já chama de herói. Eu sempre separo, gente, né, Vera, essa questão do herói. O Sérgio Moro como juiz, e eu separo sempre esses pontos, porque você tem o político e o juiz. Como juiz, ele fez um excelente trabalho, mas como político, ele fez o pior dele. Ele foi do extremo. Ele foi do melhor ao pior. Do melhor ao pior. Deltan Romp com o Moro após o episódio no Senado com Flávio Dino, né? E já tá rolando, a pressão da cassação dele agora aumentou, né? Se ele tentou ganhar alguma coisa com isso, dançou. Fui, gente! Tchau!